Meus irmãos e meus amigos do bombeiro, do Brasil e de todo o planeta Terra, um bom dia! Um grande abraço do coração porque eu também sou bombeiro. Meus amigos, meus irmãos e evangélicos de todo o planeta Terra e extraterrestre, em qualquer lugar do mundo que vocês estiverem, um bom dia! Um desafio que eu estou lançando em nome de Jesus. E ao nosso cientista que nós estamos esperando as respostas. Eu sou o super atleta do bombeiro aqui de Brasília. Estou com uma deficiência muscular muito grande. Já não consigo fazer mais nada. Para me levar a mão na boca para comer, tem dica que eu não consigo. E lá no SAR eu tive um laudo que eles estão esperando que os cientistas descubram uma cura para essa doença. São mais de 8 milhões hoje no planeta Terra. Esperando pelos cientistas, esperando pela grande graça de Deus. E eu queria fazer esse desafio para meus amigos, para quem me conhece, para quem não conhece, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Esse grande socorro. Porque é um sofrimento muito grande. Você ser um super atleta, de repente você não poderia nem levar o seu alimento na sua própria boca. Lá em Fortaleza, naquela via ali da Orla ali, eu cansei de dar duas, três voltas ali, pedalando como ciclista profissional. Aqui em Brasília, o meu café da manhã, quando eu estou aqui, minha bicicletinha eu pegava no aeroporto, ia todo dia até a Ponte JK e voltava. Então, aonde você estiver, eu não sei exatamente como é que eu devo falar, mas eu sei que são 8 milhões de pessoas precisando desse grande desafio dos cientistas. E claro, evidente que eu nunca vou deixar de orar e pedir a Deus para ter essa grande ajuda. Aonde você estiver, por favor, lembra que são 8 milhões de pessoas com essa doença degenerativa. Deus, Deus, Deus te abençoe muito. Eu sei que Deus mandou eu fazer isso, porque eu tenho a resposta. Tenho certeza. Deus mandou eu fazer isso, porque eu tenho a resposta. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração. Um grande abraço que você não conhecia. Agora você vai me conhecer. Bombeiro Camilo. Tenho muita esperança. Um abraço. Deus abençoe a todos.